Olá, queridos amigos, tudo bem? Uma vez mais, o Senhor nos concede a oportunidade de estudarmos um pouco mais as profecias de Daniel e Apocalipse. No estudo de hoje, vamos trabalhar em uma performance um pouco diferente, porque nós tivemos um convite para fazer uma apresentação de um sermão escatológico para os países hispanos. E então, para aproveitar o tema e cobrir uma das cartas, nós avaliamos a igreja de Tiatira nessa pregação, e aí vocês vão ver que ela teve que ter tradução, porque o meu espanhol não é muito fluente, então preferimos fazer com tradução. Então, eu vou deixar vocês aqui com o sermão que foi gravado, espero que possa ter ficado claro, afinal teve que ter tradução, mas acredito que ficou acontento. Que Deus acompanhe vocês nessa jornada. Até daqui a pouco. Para aqueles que eu ainda não cumprimentei, bom dia. Para aqueles que ainda não são saudáveis, um bom dia. E que Deus possa nos abençoar e nos aproximar por este meio de comunicação. E que Deus nos possa bendecir e acercar-nos através deste meio de comunicação. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto do livro do Apocalipse. Nesta oportunidade, eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto do livro, um tema do livro do Apocalipse. Aqui no Brasil, nós temos estudado o livro do Apocalipse verso a verso todos os sábados. Acá, nós fizemos um estúdio do livro do Apocalipse todos os sábados, de verso a verso. Este material está sendo disponibilizado no nosso canal. Estamos pondo este material em nosso canal. Hoje, eu gostaria de avaliar uma das sete igrejas. Hoje, eu gostaria de avaliar com vocês uma das sete igrejas. Nós sabemos que estas sete igrejas do Apocalipse, Nós sabemos que as sete igrejas do Apocalipse, Com as suas características, Com as suas características, São representações da igreja de Deus, Desde a igreja apostólica até a volta de Jesus. São representações da igreja de Deus, Desde a era dos apóstolos até a venida de Jesus Cristo. As características apresentadas em cada uma delas, São características que seriam vistas na igreja de Deus nos diferentes períodos. São características que se veriam na igreja de Deus nos diferentes períodos. E estas características indicariam se a igreja seria uma igreja fiel ou infiel. E estas características seriam indicativas de se a igreja havia sido fiel ou não. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Por exemplo, a igreja de Éfeso. Que foi do ano 31 ao ano 100. Que foi do ano 31 ao ano 100. Ela teve duas fases. Ela teve duas fases. A fase em que ela foi desejável. A fase em que ela foi desejável. Mas ela desceu o primeiro amor. Pero ela abandonou o primeiro amor. E avançou rumo a um declínio muito grande. E se hundiu e se declinou muito. Depois temos a segunda fase. E temos depois a segunda fase. A fase de Esmirna. A fase de Esmirna. Um período em que a igreja foi gloriosa. Um período em que a igreja foi gloriosa. Onde quanto mais se matavam os cristãos. Aonde em quanto mais se matavam cristãos. Mais surgiam. Mais cristãos havia. De maneira que foi dito. Então se chegou a dizer. Que o sangue destes mártires era como semente. Que a sangue dos mártires era como uma semente. Quanto mais se matava, mais cristãos surgiam. Que em quanto mais se matavam cristãos. Mais cristãos surgiam. Depois temos a terceira fase. Depois temos a terceira fase. Que foi do ano 313 ao ano 538. Que foi do ano 313 ao 538. O período da igreja de Pérgamo. O período da igreja de Pérgamo. Elevada. Elevada. Apostasia. Apostasia. Nesse período começou a existir uma múltipla transigência. Entre o cristianismo e o paganismo. Nesse período houve uma transigência. Entre o paganismo e o cristianismo. Os cristãos rebaixaram algumas insígnias importantes de suas doutrinas. Os cristãos rebaixaram algumas de suas características doutrinales. E o paganismo eliminou algumas das coisas mais extravagantes. Para se aproximar do cristianismo. E o paganismo eliminou algumas das coisas mais extravagantes. Para se aproximar do cristianismo. De maneira que o grande conflito. De modo que o conflito dos séculos. Nos apresenta este quadro. Nos apresenta este quadro. E nos indica que com esta múltipla transigência. E nos diz que com esta múltipla transigência. Houve uma união entre o cristianismo e o paganismo. Houve uma união entre o cristianismo e o paganismo. E a igreja apostólica. E a igreja dos apóstoles. Entra em terrível declínio. Mergulhando para uma profunda apostasia. Nós chegamos então ao final da igreja de Pérgamo. Onde é feita uma promessa. No versículo 17. Capítulo 2. Que diz o seguinte. O que tem oído, ouça o que o Espírito diz a igreja. Ao que venciere, dará comer do maná escondido. E lhe dará uma pedra blanca. E na pedra escrito um nome novo. O qual ninguno conhece, senão aquele que o recebe. Este verso tem uma promessa maravilhosa. Este verso contém uma promessa maravilhosa. Fala que aquele que vencesse. Ele diz que o que venciere. Comeria do maná escondido. Iba comer do maná escondido. E eu gostaria de avançar com vocês para a igreja de Teatira com este pensamento. E quiserem avançar ao estúdio da igreja de Teatira com este pensamento. Eu já digo para vocês que este maná escondido. Já lhes digo que este maná escondido. Está disponível até hoje. Está disponível até hoje. Não só nos dias da igreja de Teatira. Não só nos dias da igreja de Teatira. Mas ele de fato foi comido escondido nos dias desta igreja. Mas em realidade, nos dias desta igreja, ele foi comido escondido. E nós vamos ver o que seria isso. E vamos ver o que seria isso. Então nós vamos avaliar sistemáticamente a igreja de Teatira. Então vamos estudiar sistemáticamente a igreja de Teatira. Capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, verso 18. Pode ler. Aqui é interessante que se lançam algumas ideias. É interessante ver que aqui se apresentam algumas ideias. Fala aqui o Filho de Deus. Diz aqui o Hijo de Deus. Que tem olhos como chamas de fogo. Que tem olhos como chamas de fogo. E aqui diz o Filho de Deus. E aqui diz o Hijo de Deus. E no capítulo 1, verso 13 diz que era o Filho do Homem. E no capítulo 1, verso 13 diz que era o Hijo do Homem. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Jesus. Jesus Cristo. Agora, por que aqui na igreja de Teatira diz que Jesus é o Filho de Deus? Pero por que na igreja de Teatira diz que Jesus é o Filho de Deus? Porque neste período nós vemos o início da igreja papal. Porque neste período vemos o início da igreja papal. De maneira mais predominante. De maneira mais predominante. Porque em 538 começou o período de hegemonia papal. Porque no 538 começou o poderio do papal. Indo até 1798. E chegou até 1798. Período coberto por esta igreja. O período que foi abarcado por esta igreja. Onde de maneira arrogante. Onde de maneira arrogante. Os papas reivindicavam serem os filhos de Deus. Os papas reivindicavam ser filhos de Deus. Então a Bíblia diz que na verdade Jesus é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz que na verdade Jesus é o Filho de Deus. O único mediador. O único mediador. Não papas ou padres. Não papas ou curas. O verso 19. O verso 19. Diz o seguinte. Eu conozco as tuas obras, amor e fé, e serviço e paciência, e que as tuas obras postreras são mais que as primeiras. E o próximo. E o 20. Eu tenho umas poucas coisas contra ti. Que toleras que esta mulher, Jezabel, que se diz profetiza, ensine e seduzca a meus servos a fornicar e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. E eu tenho dado tempo para que se arrepienta, mas não quer arrepentir-se de sua fornicação. Ok, agora eu quero me demorar um pouco aqui. Bem, agora eu vou demorar um pouco neste ponto. Porque existem elementos extraordinários a serem avaliados. Porque há elementos extraordinários para evaluar. Quando se cita uma história do Antigo Testamento para ilustrar alguma do novo. Quando se faz referência a uma história do Antigo Testamento para fazer uma ilustração com uma do novo. É porque a história citada. É porque a história a que se fez referência. Tem elementos importantes para entender o presente em que foi citado. Tem elementos muito importantes para entender o tempo presente do que foi escrito. Então nós estamos falando em um período em que a igreja havia se unido ao Estado. Estamos falando então de um tempo em que a igreja e o Estado se uniram. Porque isso aconteceu durante os 1260 anos. Porque isso sucedeu nos 1260 anos. Não só isso. Não só isso. Nós estamos vendo em um período em que não o Estado estava unido à igreja. Estamos vendo um período em que não somente o Estado se uniu à igreja. Mas a igreja dirigia o Estado. Sino que a igreja dirigia o Estado. Se vocês olharem o capítulo 2. Se vocês miram no capítulo 2. Na igreja de Pérgamo. Na igreja de Pérgamo. Houve o início deste relacionamento entre igreja e Estado. Houve o início deste relacionamento entre igreja e Estado. Com a conversão de Constantino. Com a conversão do Imperador Constantino. No ano 313. No ano 313. E o Estado nesse período dirigia a igreja. E nesse período o Estado dirigia a igreja. Ou seja, desde 303 até 538. Ou seja, de 313 até 538. Mas chegamos em um período em 538. Pero agora chegamos em um período em 538. Em que segundo Apocalipse. Em que segundo Apocalipse. A besta. Existia uma besta. Havia uma bestia. E uma mulher sentada sobre a besta. E uma mulher sentada na bestia. Esta mulher representa Jezabel. Esta mulher representa a Jezabel. A besta é o poder civil. A bestia é o poder civil. Então, no período dos 1260 anos. Então, no período dos 1260 anos. A igreja tomou as redes do Estado. A igreja tomou o controle do Estado. E o Estado era somente um fantoche na mão da igreja. E o Estado não era mais que... Sempre foi uma palavra. Um muñeco na mão da igreja. Então, quando nós olhamos Jezabel ser citada aqui. Então, quando vemos que Jezabel é a que é citada. Nós podemos entender que na história de Jezabel. Coisas semelhantes aconteceram. Podemos entender que na sua história de Jezabel. Houve coisas semelhantes. Então, no período de Balak e Balaão. Então, no período de Balak e Balaão. Citado na igreja de Pérgamo. Que é citado na igreja de Pérgamo. Temos o início deste romance. Temos o início deste romance. E em 538 o casamento propriamente dito. E em 538 o casamento. Ok. Avancemos para a história de Jezabel lá em Reis. Bem, então vamos a história de Jezabel em Reis. E vamos tentar ver os mesmos elementos presentes aqui na história. E vamos tratar de ver os mesmos elementos que estão aqui nesta história. Então, eu quero só refrescar aqui com vocês a história do período de Teatira. Então, eu quero só passar outra vez aqui com vocês o período de Teatira. Nós estamos vivendo em um período em que houve união igreja-estado. Estamos em um período em que houve união entre igreja e estado. Durante quanto tempo? Por quanto tempo? 1.260 anos. 1.260 anos. Ou 3 anos e meio proféticos. Ou 3 anos e meio proféticos. Um período este em que os santos eram destruídos. Um período em que os santos eram destruídos. Um período em que a palavra tornou-se cara. Um período em que a palavra de Deus costava muito. Um período em que a igreja apostatada Um período em que a igreja apostata Destruía os fieles. Destruía os fieles. Porém Pero Período também Também é o período Em que os santos foram protegidos. Em que os santos foram protegidos. Nós sabemos que a igreja fugiu para o deserto. Sabemos nós que a igreja fugiu ao deserto. Apocalipse 12 Apocalipse 12 Onde ela foi alimentada durante 1.260 anos. Donde recebeu alimento por 1.260 anos. Então eu gostaria de ver com vocês Esses mesmos elementos na história de Jezabel. Então eu quero ver estes mesmos elementos com vocês Na história de Jezabel. Olhem aí os primeiros reis. Vamos a primeira reis. Capítulo 16 O primeiro livro dos reis, capítulo 16 Versículo 29 Pode lermos 29, 30 e 31 A partir do verso 29 Dizem o seguinte Começou a reinar Acab, hijo de Ondre Sobre Israel En o ano 38 de Asa, rei de Judá E reinou Acab, hijo de Ondre Sobre Israel em Samaria 22 anos E Acab, hijo de Ondre Hizo o malo ante os olhos de Jehová Más que todos os que reinaram antes dele Porque ele foi ligera coisa Andar em os pecados de Jeroboam, hijo de Nabat E tomou por mulher a Jezabel, hija de Ed-Baal Rei de los Sidonios E foi e serviu a Baal e o adorou Bom, estes textos são importantes? Bem, estes textos são importantes? Porque nos mostra a origem da união da igreja e estado que surgiu nesse período Porque nos mostra o origem da união da igreja e estado que surgiu nesse período Claro que em símbolos É óbvio que em símbolos Então Jezabel aqui representa a igreja Então aqui Jezabel representa a igreja Ao passo que Acab representa o poder civil Mientras que Acab representa o poder civil E como nós vimos na igreja de Teatira E como hemos visto na igreja de Teatira Não era o poder civil que mandava Não era o poder civil que tinha a autoridade Mas sim o poder religioso Vamos ver essa mesma ideia aqui na história de Jezabel e Acab Vamos ver a mesma ideia na história de Jezabel e Acab Olhem comigo o capítulo 21 Vamos ao capítulo 21 Versículo 20 Versículo 20 Versículo 20 Que diz E olha o verso 25 E mirem o verso 25 Então Jezabel Então Jezabel Uma representação da igreja Uma representação da igreja Incitava o estado Incitava o estado Ali representado por Acab Que ali se representava em Acab Ok, vamos avançar no raciocínio E gostaria que vocês pudessem agora estar com bastante atenção Eu sei que às vezes a tradução dificulta um pouco a concentração Sei que às vezes a tradução como que faz difícil a compreensão Mas precisamos encontrar o maná escondido Mas estamos falando em um período da história de Israel Aqui no período de Jezabel Estamos falando em um período da história de Israel Aqui em Primeira Reis Em que eles mergulharam em profunda apostasia Em onde eles se unieron em profunda apostasia E esta apostasia que eles viveram E esta apostasia que vivieron eles É um tipo da apostasia que o povo de Deus vai enfrentar nos últimos dias É uma representação da apostasia que vai entrar no povo de Deus nos últimos dias Quando a igreja novamente se unir ao estado Quando outra vez o estado e a igreja se unam Vejam bem Miren bem A história de Elias La história de Elias E tudo o que a cerca E tudo o que está ao redor dela Segundo o livro da irmã White Segundo o livro da irmã White Materiais de 88, volume 2 Materiales de 1888, tomo 2 Em português a partir da página 61 Em português a página 61 Em diante Em adelante Diz que tudo isso vai se repetir Diz que tudo se vai repetir Inclusive o que aconteceu no passado Incluso o que ocorreu no passado Nesses dias Foi um tipo do decreto dominical Que vai ocorrer no futuro Foi uma representação do decreto dominical Que vai ocorrer no futuro De maneira que a história de Elias no passado Ou seja, que a história de Elias no passado É uma representação da história Que vamos presenciar no futuro É uma representação da história Que vamos ver no futuro Avancemos A irmã White diz A irmã White diz Propetas e Reis, página 116 Ela diz que Israel alcançara o ponto mais fundo de sua apostasia E Deus então preparou-se Então Deus se alistou Para enviar Para enviar O mais poderoso dos profetas O mais poderoso dos profetas Elias o Tesbita Elias, o Tesbita Irmãos, Elias o Tesbita Irmãos, Elias o Tesbita Foi o mais poderoso profeta de Jeová Foi o mais poderoso profeta do Senhor E o livro Testemunhos para a Igreja Vol. 3, página 65 E o livro Testemunhos para a Igreja Tomou 3, página 65 A irmã White diz A irmã White diz O fiel Elias Foi um representante Foi um representante Daqueles que estarão vivendo sobre a terra nos últimos dias De aqueles que viverão na terra nos últimos dias E a obra de Elias nos seus dias E a obra de Elias nos seus dias Deve ser a obra deste remanescente final nos últimos dias Deve ser a obra do remanescente fiel nos últimos dias Nós estamos falando, meus queridos irmãos Estamos falando, queridos irmãos Que o terceiro Elias vai ter que atuar Que o terceiro Elias tendrá que atuar O primeiro Elias atuou nos dias de Jezabel O primeiro Elias atuou nos dias de Jezabel Segundo Jesus e o livro Malaquias, capítulo 4 Segundo Elias foi João Batista De acordo com o que dijo Jesus e também Malaquias 4 Elias, João Batista foi o segundo Elias E o livro O Grande Conflito E o livro Desejar de Todas as Nações E o Desejar de Todas as Nações Na página 224 Na página 224 Diz o seguinte Diz o seguinte Quando João Batista Quando Juan Bautista Pronunciou sua mensagem Pronunciou sua mensagem É vindo o reino de Deus É chegado o reino de Deus Satanás temeu pelo seu reino Satanás temeu por seu reino Ou seja, a mensagem do segundo Elias Ou seja, a mensagem do segundo Elias Um único pregador Um único predicador Fez o inferno tremer Isso temblar ao inferno E o livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 321 E o Testemunhos para a Igreja, toma 1, página 321 Diz A nossa mensagem Nuestra mensagem A mensagem do terceiro Elias A mensagem do terceiro Elias Deve ser mais poderosa do que foi a mensagem de João Batista Deve ser mais poderosa que a mensagem de Juan Bautista Deus não aceitará como seus mensageiros Deus não vai aceitar como seus mensageiros Aqueles que tenham uma mensagem mole Os que tenham uma mensagem suave Suave Irmãos João Batista foi o segundo Elias Juan Bautista foi o segundo Elias E sozinho ele conseguiu tremer o reino de Satanás E ele só pudo fazer temblar o reino de Satanás Só que a nossa mensagem precisa ser mais poderosa E o nosso mensagem deve ser mais poderoso É o desejado de todas as nações Ele desejado de todas as gentes Na página 102 Na página 102 Diz que João Batista desenvolveu uma intimidade tão grande com Deus Diz que Juan Bautista desenvolveu uma intimidade tão grande com o Senhor Que ele pressentia a chegada dos anjos maus Que ele podia sentir a aproximação dos anjos maus E os resistia E na página 100 Diz que ele adotou um estilo de vida Diz que ele adotou um estilo de vida Totalmente diferente do que as pessoas viviam naqueles dias Que era totalmente contrário ao que viviam as pessoas Desde a simplicidade no vestuário Desde a sua sencillez no vestido Na alimentação Viviam no deserto Viviam no deserto E a página 101 do desejado E na página 101 do desejado Diz que se ele tivesse vivido ou estudado nas escolas de teologia Diz que se ele hubiera estudiado nas escolas de teologia E vivido entre eles Ele teria sido inabilitado para a sua obra Se habria inabilitado para a sua obra E o livro Mensagens Escolhidas, vol. 1 E o livro Mensagens Selectos, tomo 1 Página 410 Página 410 Diz o seguinte Diz o seguinte Por acaso João Batista foi perguntar aos líderes de sua época Para pronunciar sua mensagem? Foi Juan el Bautista a perguntar aos líderes de sua época Se debia pronunciar sua mensagem? Que era singular? Que era singular? Impopular? Impopular? Não Na verdade Deus o levou para longe deles Porque a sua influência Iria neutralizar a obra de João Batista E manchar o seu trabalho Então meus amados Nós acumulamos o poder da mensagem do primeiro Elias, do segundo Elias Para pregá-la no terceiro Elias Com o terceiro Elias O primeiro Elias é o segundo E tudo vamos a predicar como o terceiro Elias Esta é a nossa missão Esta é a nossa missão Reproducir o que estes homens fizeram no passado Reproducir o que fizeram estes homens no passado E eu volto com vocês para a história de Elias E eu volto com vocês para a história de Elias A história de Elias Obrigado.